Que rico mais meu, não é que o narasio, não é que o mola peça é o neve Que rico mais meu, não é que o narasio, não é que o mola peça é o neve Que rico mais meu, não é que o narasio, não é que o mola peça é o neve Jinji, gel brands Tout o teu me trouxe é o neve But when ya done, everything goes wrong I don't know why, just don't know why When a bambi looking me were poor I don't know why, I don't know where When I buy me look in my waporo Since you get a little, you want me through love But when you're gone, everything goes wrong I don't know why, just don't know where When I buy me look in my waporo I don't know why, I don't know where When I buy me look in my waporo Chase me down with your love, girl Baby, your love is tough, girl Be the girl, I might that in need And the one girl You'll be my number one, girl You're nice from everyone Hell's love is list, me garam Last time, my girl ting him Call me this time, my baby You'll be my fine lady Look fit, nice suits with that body Expensive body Hey, man, it won't be my heart making dreams O que é echt um negócio? Cô assa eu. Mites-li, eu quero morrer, cara de água aаци. cantar Esista Home I don't know what to do. I don't know I need to makeAM But don't know my name, I'm begging my place, to come home, course. To come home, me baby! Come back to me slim day I'm down now my knees Begging me I got place Come back to me baby Come back to me slim day Kuliko my name No neku narasi No neku mon lape sa Yune J Kuliko my name No neku narasi Oh No neku mon lape sa Yune E rico mais neo, e neco na razão, e neco mola pensar o nele E rico mais neo, e neco na razão, e neco mola pensar o nele